Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia o senhor fale poderosamente com você e pra isso eu vou trazer uma mensagem que veio do coração de Deus diretamente para o seu coração. O meu objetivo hoje é fazer com que você entenda que através da oração Deus vai te honrar mesmo quando tudo parecer perdido e mesmo quando você não estiver conseguindo enxergar uma solução para os seus problemas, tá bom? Ao final nós vamos fazer uma oração, eu quero orar pela sua vida, pelos seus negócios, pela sua família, então não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clica no botão abaixo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative também esse sininho pra você receber as notificações do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu costumo dizer que quando você começa o seu dia em oração e você termina em oração, tudo o que acontece durante o seu dia coopera para o seu bem, amém? E não vai ser diferente agora, nós vamos começar esse dia lendo uma passagem que está no livro de Atos, capítulo doze, o versículo um ao versículo cinco, preste bastante atenção porque essa mensagem de hoje está tremenda, diz assim, Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Nessa passagem aqui de Atos, nós vemos que as coisas não estavam nada boas para a igreja de Cristo. Tiago foi executado, ele foi decapitado e Pedro foi preso pelo rei Herodes. Ele seria morto em seguida, mas então nós lemos que a igreja orava intensamente a Deus por ele. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus enviou um anjo pra libertar o apóstolo Pedro da prisão. Olha isso que tremendo. E o milagre foi tão grande que quando Pedro saiu da prisão de forma milagrosa e ele foi se encontrar com os seus irmãos, os seus irmãos acharam que era um fantasma, que era uma visão que eles estavam tendo, porque ele nem eles acreditaram que essa história teria um final feliz. Então você, meu querido irmão e minha irmã que está passando por uma luta, que está passando por uma crise em qualquer área da vida, saiba que Deus, ele vai mudar a sua história. Para o senhor nada é impossível e as coisas só acabam quando Deus diz que acabou. E eu quero continuar lendo pra vocês aqui no livro de Atos, nós vamos ver que a história ainda não tinha acabado, porque se não bastasse essa vitória grandiosa de Deus libertar o apóstolo Pedro, uma outra coisa ainda vai acontecer e tudo isso por causa da oração, amém? Se continuarmos aqui na leitura do livro de Atos, capítulo doze, nós vamos ver que o rei Herodes que perseguiu e matou centenas de cristãos, incluindo os apóstolos de Jesus, teve um momento em que ele estava dando um grande discurso pra multidão. Então o povo começou a gritar, essa voz que nós estamos ouvindo é a voz de Deus e não a voz de homem. Então naquele momento Herodes, ele se encheu de orgulho e ele então começou a se sentir como se ele fosse Deus no meio daquela multidão e ele acabou pagando um preço altíssimo por isso e eu quero ler pra você o versículo vinte e três e o vinte e quatro de Atos doze. Olha o que está escrito. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Glória a Deus, olha isso, irmãos, vamos analisar aqui tudo isso que eu te falei desde o começo da mensagem. A história começa com Herodes no comando, aquele homem mau que não queria saber de Deus, ele mandou matar Tiago a espada, depois ele colocou Pedro na prisão e parecia que o mal estava vencendo, mas quando a história termina, Herodes então está morto, Pedro está livre e a palavra de Deus está sendo pregada como nunca antes. Olha isso, irmãos, essa história nos mostra que nós precisamos estar sempre em oração, por mais difícil que o momento pareça, não se entregue pra derrota, porque Deus pode mudar a chave, Deus pode virar o jogo pra você. Talvez você esteja aí me ouvindo com lágrimas nos olhos, porque você está vendo que as coisas estão ficando feias pra você. Talvez você esteja com uma doença grave ou você está enfrentando uma situação difícil no seu casamento, no seu trabalho, talvez haja um problema familiar com seus filhos ou as coisas simplesmente estão dando errado e você se sente a pior pessoa do mundo. Você está preso aí na depressão, na síndrome do pânico, tantas coisas ruins. Por isso, meu irmão, não deixe de orar. Peça ajuda para que pessoas da igreja, pessoas que oram estejam orando junto com você. Eu estou aqui, eu já te falei, eu tenho um encontro marcado com todos aqueles que quiserem buscar ao senhor. Nós temos formado uma corrente de oração e nós vamos orar agora mesmo. Então, meu irmão, pare de dar ouvido a pessoas que não querem buscar o senhor. Tem muita gente com boa intenção, pessoas que são bondosas, amorosas, mas que não tem fé no nosso senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos contar com elas, não podemos ficar esperando das pessoas que elas respondam nossas orações, devemos confiar no senhor. Deus pode usar pessoas sim, mas nós nunca podemos esquecer que é o senhor quem está nos abençoando, é o senhor quem vai mudar a nossa história, amém? Quando nós lemos também lá no livro de Esther, nós vemos também que as coisas iam dando tudo errado, porque naquela época também tinha um rei e aquele rei era um homem perverso, um homem que não servia a Deus também e ele tinha um ajudante que ficava fazendo a sua cabeça pra destruir o povo de Israel, ele queria acabar com parente de Esther, mas a Bíblia diz que o povo começou a orar, o povo começou a jejuar, o povo foi buscando a Deus e sabe como que a história termina? Os judeus foram salvos milagrosamente, aquele ajudante do rei, ele foi enforcado na própria corda que ele armou contra o parente de Esther. Então, lembre-se de uma coisa, as coisas só acabam quando terminam, quando Deus coloca um ponto final. Enquanto isso, continue clamando, porque você vai ficar surpreso com o que Deus fará. Não fique olhando pro relógio, não fique olhando as circunstâncias, pensando assim, ah, será que Deus vai vir por aqui? Será que Deus vai vir por ali? Não, meu irmão, confie no senhor e deixa que ele faça o sobrenatural, amém? E agora vem o momento da oração, é o momento onde nós vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza que Deus vai nos ouvir, amém? E depois que eu terminar de orar, por favor, não saia deste vídeo, porque eu tenho um recado, um convite pra você, ok? Então, fecha os seus olhos e vamos falar com o senhor. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesse dia para te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui orando comigo nesse momento. Ô meu pai, que nesse dia a tua presença esteja conosco, nos livrando dos nossos inimigos, nos dando sabedoria pra resolver os problemas. Ô meu pai, nós precisamos de ti, ó Deus. Quantas vezes, senhor, nós nos sentimos fracos, debilitados, cansados de lutar, porque as coisas parecem que só pioram, parece que o inimigo, ele vence todas as vezes, mas senhor, nós não acreditamos nisso mais. Ô meu pai, a tua palavra diz que o senhor fechou a boca dos leões na vida de Daniel. É assim também nós cremos, pai, que o senhor não deixará que o mal prevaleça, assim como o senhor livrou aqueles jovens da fornalha ardente e a tua palavra diz que nenhum fio de cabelo se queimou. Deus, nós cremos nas tuas promessas, nós tomamos posse de tudo que está registrado na tua palavra, de tudo aquilo que é direito nosso, a vitória pertence ao povo de Deus e nós não vamos nos render, não vamos aceitar a derrota, por isso meu pai, eu oro em favor da vida dessa pessoa, do seu trabalho, da sua saúde, das finanças e tudo mais que precisar de colocar a tua mão. Ô meu pai, muitas dessas pessoas que estão me ouvindo, estão vivendo dias difíceis, pai, em que o simples fato deles levantarem da cama e encarar mais um dia de vida, já parece impossível de ser feito. Por isso, meu pai, nós nos colocamos em oração nesse momento, porque nós sabemos que através dela, o senhor pode realizar os milagres que tanto precisamos. Ô meu pai, essa moça que está carente, mais uma vez terminou o relacionamento, esse jovem que não consegue sonhar com dias melhores, tenha misericórdia de nós, pai, cuida desse irmão também que está enfermo no leito de hospital, ajuda essa pessoa que está com problemas no trabalho, não consegue arrumar um emprego pra sustentar a sua família. Ô meu pai, tantos problemas, restaura também, senhor, o casamento desse casal que está passando por uma crise. Cuida, meu pai, de todos que estão com problemas emocionais e não sabe mais o que fazer pra se libertar da depressão. Mostra essa pessoa, meu Deus, que o senhor está com ela em todos os momentos e que essa história só acaba quando o senhor determina. Por isso, meu pai, eu creio que tudo pode ser restaurado, tudo pode ser transformado por ti e eu creio na tua promessa de que o senhor tem planos de paz e esperança para nos dar o fim que nós desejamos. Ô meu pai, nós desejamos um fim abençoado, não somente pra nós, mas pra nossa família. Senhor, eu creio que o senhor tem coisas grandes pra nós. Nos ajude, senhor, a acreditar nisso também, pai. Nos ajude a focar nas tuas promessas e não nos problemas. Senhor, eu creio que o senhor tem um casamento abençoado pra cada um de nós, o senhor tem um ministério, o senhor tem uma vida cheia de planos maravilhosos, porque o senhor é fiel para cumprir os teus planos. Em nome de Jesus, meu pai, eu entrego nas tuas mãos a vida desses irmãos e dessas irmãs e que o senhor possa cuidar de cada um deles, ajudando-nos sempre a focar e olhar para o autor e consumador da nossa fé que é Jesus Cristo. Em nome do senhor, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, irmãos, como é bom, como é maravilhoso buscar ao senhor. Irmãos, eu tenho recebido tantos testemunhos de pessoas que começaram a orar aqui junto comigo e essa corrente de fé, de oração, tem transformado a vida delas. E se você deseja ter mais intimidade com Deus, se você reconhece que você precisa do senhor em cada momento. Eu quero muito que você participe de um movimento que eu criei aqui na internet, chamado Jornada da Fé e que já tem ajudado milhares de pessoas a deixarem pra trás uma vida espiritual morna, vazia e elas estão conseguindo finalmente ter paz, ter alegria, ter harmonia com as outras pessoas e principalmente ter intimidade com o pai. Não que os problemas da sua vida vão terminar, mas você vai conseguir lidar melhor com seus desertos, com seus medos e suas preocupações. Porque através da Jornada da Fé, você receberá três livros que eu escrevi e nesses livros você vai começar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples, muito fácil, você vai saber exatamente o que você deve fazer para agradar a Deus, para viver a sua vida cristã de uma forma abençoada e feliz. Por isso, irmãos, eu estou disponibilizando os meus três livros, Momento com Deus, Vida de Oração e Minutos de Paz, todos no formato digital, pra você acessar onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um preço muito acessível pra que você, além de ser abençoado, também abençoe a vida de milhares de pessoas através do nosso ministério. Então, é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br ou você vai clicar agora mesmo no link que está bem aqui abaixo do vídeo, no comentário ou na descrição. Você vai ver que é muito rápido, é seguro e você vai receber agora mesmo no seu e-mail os três livros digitais que eu escrevi e que vão te ajudar na transformação que você tanto deseja. Amém? E não se esqueça também de compartilhar esta oração, vamos espalhar para o maior número de pessoas. Eu te espero então, no próximo vídeo, que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.